Está presente, estão presentes os seguintes deputados e deputadas. Deputado Inácio Franco, deputado Gustavo Santana. Bom, havendo número legal, declaro aberta a presente reunião. Leitura da ata, a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua prescrição. A finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Célio Gomes Floriani, ex-presidente do IMA e da Kazeng, encaminhando cópia do ofício enviado ao governador do Estado, com a manifestação contrária à fusão das atividades de extensão rural e de pesquisa agropecuária. Essa é aquela fusão da EMATER com a IPAMIG, provavelmente. A presidência informa que foram recebidos, foram redistribuídas as seguintes relatorias, relatores dos projetos. O projeto 2585, barra 2019 e 331, 17, barras 2015, do deputado Gustavo Santana. E o projeto 4059, de 2017, do amigo Luiz Humberto, não é isso? 635, 19. Do deputado Luiz Humberto, que nós abocamos a relatoria para discutir posteriormente. Ok? Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de preposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento número 7129, barra 2020, do deputado Mauro Tramonte, que requer seja encaminhado ao Ministério da Agricultura, Epecuária e Abastecimento, MAPA, pedido de providências para que intercedam perante as instituições financeiras em prol dos cafeicultores de Minas, para que realizem campanha de renegociação dos créditos rurais e dívidas desses produtores. Haja vista a grande seca neste ano, que prejudicou a produção de café em algumas regiões do Estado. Colocar esse requerimento em votação, nominal, eu pergunto ao deputado como vota o deputado Inácio Franco. Eu voto sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana. O deputado Gustavo Santana vota sim, seu presidente. Esse presidente vota sim, declara aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, que requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para manutenção independente da empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, EMATER e da empresa de pesquisa agropecuária e PAMIG, sem a fusão dessas empresas, tão relevantes para o povo mineiro. Em votação, o requerimento, como vota o deputado Inácio Franco. Voto sim, presidente. Deputado Inácio vota sim. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Declaro aprovado. Essa presidência, perdão, essa presidência vota sim, declara aprovado o presente requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de preposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos dos senhores deputados Antônio Carlos Arantes, Betinho Pinto Coelho e deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana é atuante aqui na comissão. Parabéns, deputado. Os deputados que essa subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, item 3, letra A, do Regimento Interno, seja encaminhado ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, e ao Banco do Brasil, Sociedade Anônima, BBB, pedido de providências para viabilizar a renegociação das dívidas dos cafeitores em função da seca histórica que prejudica a produção de café na região sul e sudeste de Minas Gerais, tendo em vista a ampliação dos recursos do FUNCAFÉ. autorizada pelo Conselho Monetário Nacional, Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2020. Eu leio depois e coloco aqui no chão. O deputado que esta subscreve, que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, item 3, letra A, do Regimento Interno, seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, e à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, se há pedido de providências para que sejam reabertas à unidade do Instituto do Município de Lontra, norte de Minas. Esse requerimento deve ser do Gil Pereira, lá do norte. Requerimento do deputado Gil Pereira. O deputado que esta subscreve, requer, de vossa excelência nos termos do artigo 100, item 5, do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a importância da EMATER para os 792 municípios do Estado, atendidos por ela, com os programas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária, que serão fundamentais para o desenvolvimento econômico e social da família do Estado, de todo o Estado de Minas Gerais. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Outro requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva. O deputado que esta subscreve, que este subscreve, requer, a vossa excelência nos termos do artigo 100, item 5, do Regimento Interno, seja realizado audiência pública para debater os relevantes serviços na assistência técnica e extensão rural de pesquisa agropecuária, prioritariamente aos agricultores familiares e das suas organizações, objetivando a geração de renda, inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das famílias rurais do todo o Estado de Minas Gerais. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, assina. Excelentíssimo senhor presidente, a Comissão da Água Pecuária e Água Indústria, o deputado que este subscreve, requer, a vossa excelência nos termos do artigo 100, item 5, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a suspensão pelo governo do Estado de emissão de novos talonários de notas fiscais físicas aos produtores rurais. Deputado Betinho Coelho, do Solidariedade, justifica... Tem necessidade de ler justificativa? Não, não. Em votação, os requerimentos, ora, lidos. E se não precisa... É nominal de novo? Eu pergunto ao deputado Inácio Franco qual a sua posição em relação aos requerimentos, ora, apresentados e lidos nesta comissão. Eu voto sim, presidente. Deputado Inácio Franco vota sim. Deputado Gustavo Santana. Sr. Presidente, a todos os requerimentos lidos aqui, o deputado Gustavo Santana vota sim. Este presidente também vota sim e declara aprovados os requerimentos. Agora não. Ah, esse é o meu. Eu vou ler dali. Eu vou ler dali. Tendo em vista que o próximo requerimento em discussão é de minha autoria, eu passo a presidência ao deputado Gustavo Santana, aqui presente, para que ele possa... Eu passo a presidência ao deputado Gustavo Santana. Com a palavra agora o deputado Elie Grillo para a leitura do seu requerimento. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, item 5 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater os problemas da cadeia produtiva dos queijos artesanais do Estado, em especial relativos à regulamentação de tipos de queijo e habitação sanitária das queijarias e a comercialização interestadual. Sala das Comissões, 27 de abril de 2021. Em votação, os requerimentos, como vota o senhor deputado Inácio Franco? Senhor deputado, acionar o microfone, fazendo favor. Voto sim, presidente. Em votação, como vota o senhor deputado Elie Grillo? Voto sim, senhor presidente. Eu, como presidente, também voto sim. Retorno à presidência agora ao deputado Elie Grillo. Primeiro é declarar aprovado o requerimento, agora retorna a palavra ao deputado Elie Grillo. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende... Passamos à fase final da reunião e eu pergunto ao deputado amigo lá do Noroeste e aqui do centro de Minas Gerais, se pretende e se gostaria de usar a palavra, deputado Inácio Franco. Presidente, eu quero parabenizar, minha vossa excelência, por início dos trabalhos aí da Comissão de Água Pecuária. É uma comissão, a gente sabe da importância que é essa Comissão de Água Pecuária. Com certeza, vossa excelência, fará um bom trabalho em prol do homem do campo do produtor rural, aquele que carrega a economia desse país. Então, mais uma vez, parabenizá-lo e desejar boa sorte. E conte com esse deputado. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Pergunta ao deputado Gustavo Santana se gostaria de usar a palavra. Bom, senhor presidente, só para parabenizá-lo aí pela nossa presidência dessa comissão, que eu tenho o prazer de ser membro efetivo. O meu segundo mandato como membro efetivo dessa comissão, eu tenho certeza que fará um trabalho maravilhosamente. Parabenizar também aí aos nossos outros membros aí, coronel Henrique, o Betinho e o nosso grande deputado Inácio, sempre presente, olhando o nosso agronegócio, a nossa agropecuária. Eu tenho certeza que, nesse final de mandato, faremos um trabalho excelente no seu comando como nosso presidente. E estarei sempre às ordens, presidente. Quanto chamado. Obrigado. Eu gostaria de agradecer aos nobres deputados Inácio Franco, Gustavo Santana. Inácio, essa figura fantástica que eu aprendi a admirar e a conhecer, conversar, receber os conselhos sempre que a gente tem oportunidade. Obrigado, Inácio, pelo carinho que você sempre teve comigo e pelo serviço que você presta a Minas Gerais. Você é uma figura muito importante. Eu hoje, primeira vez que eu volto a essa casa, depois de perder um grande amigo, um irmão, que todos nós perdemos, que fazia parte, mesmo não estando na Comissão de Agricultura, fazia parte da agricultura, da pecuária de Minas Gerais, que era o deputado Luiz Humberto Carneiro. Um irmão de todos nós. Uma figura que a gente não tinha como esperar dele uma decisão de razão. Era uma decisão de coração, uma decisão da emoção sempre. Luiz Humberto vai fazer muita falta a todos nós. Vai fazer muita falta a essa casa e, mais ainda, a Minas Gerais. Mas o Triângulo Mineiro vai sofrer muito com a sua ausência. Todos nós sabemos disso. E eu gostaria, neste momento, que essa comissão rendesse, por ser a comissão da vida do Luiz Humberto, rendesse as homenagens que o Luiz Humberto merece de todos nós, que somos representantes de Minas Gerais. Gostaria de encerrar essa reunião. Eu gostaria de registrar a presença do nosso vice-presidente, coronel Henrique, nosso companheiro. Coronel Henrique, gostaria de usar a palavra, coronel? Presidente, não. Obrigado. Então, havendo cumprido as formalidades da reunião, declaro encerrada a presente reunião. Suspende-se, não é? Declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. 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 Obrigado.